A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre. O que todo estado fundamentalista teme é a educação das pessoas. Como eu prefiro sentir-me vigiado do que sozinho, eu prefiro me sentir criticado do que largado pela indiferença. Só tem amigo quem é bom. Se não for bom, terá apenas cúmplices. Facilidade é o nome que os vagabundos dão ao esforço alheio. O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. Não existe neutralidade em história. Neutro para historiador é só sabão de coco. Toda opinião é política. Nunca chegaremos ao paraíso. Mas a política é necessária para impedir que cheguemos ao inferno. Não existe diálogo com quem é dogmático. Pessoas elevadas falam de ideias. Pessoas medianas falam de fatos. Pessoas vulgares falam de pessoas. Quem respeita o governador e não respeita a faxineira não é um líder, e sim um interesseiro. Não existe país no mundo em que o governo seja corrupto e a população honesta e vice-versa. A vaidade é sempre forte. Disfarçada de humildade, então, ela é avassaladora. É no conhecimento que existe a chance de libertação. Uma pessoa que decide não conhecer, aceita sua condição de escravo. Aceita sua condição de submissão. Conhecer é a condição para eu me libertar de mim mesmo e das amarras sociais. Infelizmente, nós estamos ficando sem símbolos. Estamos ficando sem referências de honestidade. As pessoas têm o direito a dizer o que querem. É um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque é veneno. Veneno só funciona se eu tomar. As pessoas customizam Deus, para que Ele caiba no seu modo de viver. Conviver é sempre abrir mão de elementos da minha liberdade. Esperar que os outros abram mão de um pouco da liberdade deles. E juntos, possamos achar um ponto onde o nós seja possível. Para que eu concordo com a liberdade playlist. Tchau, tchau.